Estamos aqui com o André, camisa 4. Essa vitória foi muito importante para vocês, para classificar. E o que você achou desse jogo? Eu achei que foi um bom jogo para a gente, agora só esperando o próximo jogo que o presidente vai tentar vencer, igual de vencer hoje. Estamos aqui com o Gustavinho, camisa 10. Vocês não conseguiram vencer hoje, infelizmente. O que vocês precisam melhorar? Sim, melhorar o goleiro, o goleiro é muito ruim. Ai, meu Deus do céu, com o goleiro do lado ele me dá uma dessa. Mas tá bom então, parabenizar o goleiro, imagine.